Gisele Bündchen confirma que está namorando um brasileiro e resolveu falar sobre os boatos de traição. Ela disse se traiu ou não o Tom Brady, o maior jogador da história do futebol americano. Ele tem certeza que sim. Já vou dizer qual é a resposta dela. É a primeira vez que Gisele Bündchen confirma que está sim namorando o professor de jiu-jitsu dela. Não, é a professora de jiu-jitsu dela. Ele é brasileiro, ele se chama Joaquim Valente. Ela está separada do Tom Brady, o pai dos filhos dela, desde outubro de 2022. Agora é assim, saiu na imprensa internacional que ele comentou, o Tom Brady comentou com amigos que teria sido traído pela Gisele como professor. Mas ela nega a traição. Ela confirma que está saindo realmente agora que está namorando esse jogador de jiu-jitsu, mas ela falou que não traiu. E ó, sabe o que ela falou sobre as críticas que ela tem recebido depois da separação? Ela disse o seguinte, isso é algo que acontece com muitas mulheres que são culpadas quando tem coragem de abandonar um relacionamento que não está saudável e são rotuladas como infieles. Eu acredito nela, viu, cara? Eu acredito nela também. Eu acredito mesmo, ela não tem cara de quem está mentindo. E ainda ela fala, ninguém sabe o que realmente acontece entre duas pessoas, apenas elas que estão no relacionamento que sabem. Eu acredito na Gisele. Eu acredito nela, acho que ela não traiu, mas acho que ela já estava, talvez eles estivessem morando na mesma casa ainda, mas já separados. Já estavam separados. E outra coisa, ela é ponta firme, porque ela falou assim, ela falou, você vai parar? Porque eu quero viver uma vida tranquila, para de jogar, porque você chega tudo estourado aqui e eu quero curtir um pouco. O que adianta ganhar todo esse dinheiro se a gente não pode passear, viajar, você não pode, o cara não pode sair da dieta. Não pode fazer nada. Aí o cara falou, vou parar. Aí ele parou, anunciou a aposentadoria, ela ficou super feliz. Foi lá, deu beijo, tudo. Aí o cara recebeu uma proposta de um outro time lá de Tampa, na Flórida, do Tampa Bay e Bucanias. Ele resolveu voltar, voltou e foi campeão, porque ele é fera demais. Ele é muito bom. E aí ela falou, velhão, aí não dá, né, meu? Você deu a tua palavra que você ia parar. Depois voltou. Aí ela falou, agora acabou. E aí, eu vou falar uma coisa, outra coisa que ela falou nessa entrevista que ela deu para o New York Times, que agora ela quer uma vida mais simples, que ela quer... Ela até avisou para os filhos. Ela vai andar de ônibus? Não, não vai andar de ônibus. Não, não vai andar de ônibus. Não chega tanto, né, cara? Ela quer uma vida mais simples. A vida mais simples é menos empregados e os filhos estão tendo que... Vocês vão me ajudar aqui. Não sei se eles arrumam uma cama, mas... Você acha que não? Vamos pegar um trem na Estação da Luz 5 da manhã. Ela é mais simples. Ela vai, a Giselelona. Pegar o metrozão seis da tarde na Sé. Marmita na mochila. Marmitinha. A marmitinha dela é desse tamanho, ela não come nada. O sol tem alface e agrião.